Galera, vocês não vão acreditar no que que eu acabei de descobrir Que o Paul tem um filho secreto E a gente consegue encontrar ele escondido aqui pelo mapa Gente, vamos ver se a gente consegue Encontrar ele. Ai, olha isso, o Paul tá todo bugado Ô, Paul, o que que é isso? Tá tudo sossegado aí? Ai, Lucas, eu tô bem bugadinho Galera, eu tô mega ansioso pra ver se é verdade Será que o filho do Paul parece o Paul? Gente, vamos descobrir, né? Vamos descobrir Vixe, olha a cara que ele fica Vamos descobrir, e também, gente, descobrir que tem uma passagem Secreta bem aqui, ó Olha isso Olha só isso Vamos ver o que que ele vai falar Ele vai falar, eu preciso da sua Eu preciso que você pegue o Dol Gente, peraí Então o Dol é o filho do Paul Então a gente vai ter que encontrar ele Eu acho que ele falou que o Dol, ele tá Ele tá perdido e a gente precisa encontrar ele Tá, então tá bom, a gente vai encontrar o filho do Paul Mas, gente Ai, calma aí, bugou Ai, tô de brincadeira, hein Vixe, peraí Bom, vamos alimentar o Paul aqui Porque ele tá com fome Ô, Paul, isso, come bastante comidinha Toma Come Gente, eu vou alimentar bem ele Porque ele deve estar com muita fome, tadinho Calma aí, Paul Espera um pouquinho Peraí Toma Eu acho que já encheu Pronto Agora vamos aqui dar o banho nele E, gente, pra gente conseguir encontrar o filho dele O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que conseguir fugir de dentro da casa do Paul, né, gente? Porque a gente sabe que o Paul prendeu a gente aqui dentro E a gente tem que sair daqui Calma, Paul Espera um pouquinho Paul, deixa eu te limpar Calma aí Ó, gente, eu tô limpando ele aqui Gente, lembrando, ó Deixa muito like E já comenta aí no vídeo Ai, peraí E já comenta aí no vídeo Paul Já deixou o like? Você já deixou o like? Só vai dar certo isso daqui se vocês deixarem o like no vídeo, tá? Agora deixa eu lavar ele Tá faltando gente aqui Lembra que naquela vez que eu joguei, gente Tinha um monte de gente dentro da sala? Cadê? Cadê o pessoal? Deixa eu só dizer que, ó Tá de brincadeira, se o pessoal não me ajuda Tá O Paul, fica quieto aí Tá, deixa eu continuar aqui dando um banho nele Pronto Acho que agora ele tá limpo, né? Paulzinho, você tá limpo já? Tudo certinho? É Tá tudo bom, né? Um pouquinho Pronto Eu acho que... Gente Bom, eu acho Eu acho que é porque tá precisando passar o sabonete Será que é isso? Mas peraí Não quer dar certo? Ó, Paul Já tá bom, né? Pronto Agora dei o remédio Ok, eu não vou tirar o sabão, não Vou deixar todo cheio de sabão Vamos pegar aqui o remédio E entregar pra ele Tó, esse remédio Paul Pronto Vai ficar todo cheio de sabão Tô nem aí Eu não tô nem aí Fica aí Ó, cadê? Ai, esse personagem ainda tá aqui, ó Ele tá escrito assim, ó Eu preciso que você pegue o Dou do porão Cuidado Ah, gente O Dou tá no porão O Paul ainda está vivo, tá? Então a gente tem que... É... Colocar o Paul pra dormir, gente Calma aí Cadê? Cadê a... Aqui Ah, toma Vê o que é isso Tá, tá Vamos lá, gente Tá quase, tá quase Aí, quando ele... Já sei, quando ele for dormir Eu vou tentar ir lá Ah, mas não tem como Porque o jogo não deixa eu sair do... Do coisa O jogo não deixa eu abrir a porta Ai, tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira, tá? Deixa eu desligar a luz Pronto, vamos lá Ai, eu tô muito ansioso, gente Pra ver como que é Será que ele parece o Paul? Será que ele parece... Ai, tá batendo na porta Ah! Tem uma sala trancada Uma sala trancada Uma sala secreta Que legal Olha isso, gente Ai, tem uns negócios aqui, ó Tem uma aranha Calma Pra que será que serve isso? Ah, vixe O que é isso? Tá de brincadeira Tá de brincadeira Ah, tem como colocar no Paul Ah, não É comprado Só o cabelinho que teve como Tá, vamos lá O que eu preciso fazer? Eu preciso atender a porta aqui Porque é a Paulina Que é a filha do Paul Tá, a gente... A Paulina apareceu Agora, o que a gente faz? A gente coloca ela aqui Eles estão com fome, tadinhos Vamos alimentar eles, tá? Come bastante comida Vocês estão famintos? Come bastante Isso, come bastante Pronto Pronto, acho que tá bom, né? Agora, a gente tem que alimentar o Paul também, né, gente? A gente tá só alimentando a Paulina Ô, Paul, você tem que comer também? Você vai ficar com fome? Tá de brincadeira, hein? Calma aí, deixa eu colocar o Paul aqui Pronto, vamos alimentar ele Come bastante Ai, gente, eu tô mega ansioso pra ver Pra conseguir encontrar o Dou Tá, peraí Vixe, não quer pegar? Pronto, comeu Nossa, ele conseguiu pegar o negócio em cima da geladeira? Tá de brincadeira, hein, Paul? Tá, deixa eu colocar ele aqui Pronto Agora a gente tem que brincar Eu não entendo muito bem esse Paul, não Porque Ele fala assim Ah, eu preciso brincar Mas não brinca Tá, deixa eu pegar isso daqui Toma Agora tá falando que é pra gente comprar os alimentos Ai, ai, ai Eu tô muito ansioso Porque assim, a gente vai conseguir sair também pra fora da casa Então, imagina Vai ser bem legal Calma Eu não entendi pra que que serve isso daqui, ó Porque não faz nada É só um monte de alimento Desligue a lâmpada Ah, tá, tá pedindo pra ir dormir, gente Então vamos lá Tá, deixa eu colocar ele aqui Fica sossegadinha aí Calma Deixa eu ligar a luz Ou ligar não Apagar, pronto Agora chegou a grande hora Agora é aquela hora que ele vira um monstro, né, gente Aquela hora que ele fica todo bugado Ó, olha a cara dele Olha só a cara disso Tá de brincadeira Ah, tá Agora a gente tem que tirar ele daqui Porque senão ele não vai deixar eu afastar a prateleira Pronto Ó, consegui E olha só quem tá aqui, gente Simplesmente a Paulina Simplesmente a Paulina bugada Ai, gente Caraca Tá, ok Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa controlar ele Pedir pra ele levar a gente nas salas Por exemplo É, a gente sabe que aqui no banheiro Tá o... Tá a roda Mas cadê ele? Cadê o Paul? Oxi Ô, Paul Pera aí Eu preciso Calma Eu vou pedir pra ele levar lá na cozinha Pera aí Ô, Paul Como que eu vou? Como que eu vou pegar as coisas Se você não tá? Calma, gente Pera aí Como que eu vou pegar o pneu? Cadê a roda? Ah, tá Ah, não Esse daqui não é igual aquele Paul, não Tá pedindo pra pegar Ir lá na cozinha Ah, é porque esse daqui é diferente Calma Mas o jogo Ô, Paul Pera aí Tá Esse daqui é diferente Tá pedindo pra ir lá na cozinha Ah, entendi Eu acho que eu entendi, gente Calma Aí tá pedindo pra pegar A coisa que tá aqui dentro Isso Agora tá pedindo pra ir lá Onde tá o carro Tá Mas, Paul Como que eu faço isso? Ah, tá Ok O carro tá lá na sala de jogos Pronto Pronto, gente Eu peguei aquela coisa que tava aqui em cima do carrinho Agora volte para o quarto Tá, ok Agora eu tenho que voltar lá pro quarto Ok Tá, vamos ver se vai dar certo Tomara que agora dê certo Saia pela porta da frente Como que eu vou fazer isso? Simples Ah, tá Ah, e aqui é aquela hora, gente Que o jogo fica todo Ok Consegui Vamos ver o que a gente vai ter que fazer agora Tá, deixa eu ver É, corra Ai, ai, ai Nossa, mas Ele pega muito rápido Não dá nem tempo Galera, vocês não vão acreditar Não tem como reviver nesse jogo Ó Ele me pegou e não tem como Fica aqui assim Ah, não acredito Ó E não tem como nem reiniciar Bom, galera Eu descobri aonde o Paul colocou o Doe Gente Ele tá basicamente aqui, ó Olha isso Vê, cadê? Calma, acho que é do outro lado Ele escondeu aqui No porão da casa dele, gente Tá de brincadeira Ó Tem tipo um porão Onde que tá? Gente, ele Ai, o que que ele fez? O que que será que ele fez, gente? Deixa eu ver Vou tentar subir aqui Ó Olha a Paulina Tá Mas o que que será que ele fez? Cadê o porão? Gente, era pra ter um porão Ele simplesmente desapareceu com o porão, galera Bom Eu vou Eu vou colocar a imagem aqui pra vocês, ó Esse daqui, gente É o Doe Que é o Que eu acho que deve ser o filho do Paul Mas olha só a cara dele Olha a cara desse Paul aqui Bom, gente Tá de brincadeira A Paulina tá sossegada lá em cima E, gente Eu não achei legal, não Porque esse jogo Quando o Paul pega a gente O jogo simplesmente acaba A gente tem que começar do zero Pra gente conseguir Liberar as outras coisas Não achei legal Achei que precisaria ter Pelo menos como a gente Reviver no jogo Porque não faz muito sentido A pessoa Você tá jogando lá E de repente você perde Aí você tem que começar do zero Não faz muito sentido, gente Eu realmente não acho Que faz muito sentido Tá de brincadeira A Paulina Será que tem como eu Deixa eu ver, gente Eu vou chegar perto dela Ai, eu tô com medo Eu tô com medo Que essa Paulina Que ela é meia bugada, gente Calma aí, ô Paulina Fica sossegada aí Calma, calma Ai, gente Tá de brincadeira Ô, ô Paulina Pera aí Calma aí Gente, como que eu consegui subir Aquela hora? Como que eu consegui subir? Como que eu consegui? Ah, tá Consegui Olha isso, gente A Paulina tá bem sossegadinha Aqui, ó Calma Ai, olha isso Tá, deixa eu sair daqui Porque eu não sei Se essa Paulina Ela é Ela é bugada Vai saber se ela Se ela começa a correr Ó, gente Olha aqui Tá mostrando o boa aqui, ó Tá de brincadeira Ah, tem como se transformar nele Mas aí teria que ter moedinhas Nossa, e eles cobram até Pra se transformar no bom Tá de brincadeira, hein Mas então, gente Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Como é que eu acho desse vídeo aqui Vejo vocês no próximo vídeo Fui